Música 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 Lomou oek Caro! Vitoria na perna Don! Lido Varso Prega Caralho Caralho, papai Aê, Daniel Aí tem que aproveitar, hein A verdade Mas não tem nem vantagem Tira, Daniel Tira, eu tô vantando Aí não dá nem vantagem Aê, professor Sobe, sobe, sobe Sobe, Daniel, sobe, sobe Sobe Aê Agora é com você, Daniel Música . O senhor pode ficar aqui só pra filmar, mano? Só filmando, só. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL